As baratas estão entre os organismos mais bem adaptados do planeta. Com a sua imensa variedade de cores e de formas, elas conseguem colonizar uma enorme variedade de ecossistemas. Como todos os organismos viventes, elas têm um papel fundamental na manutenção das condições da vida sobre a face da terra, digerindo restos orgânicos que servirão de nutrientes para as plantas e servindo elas próprias como alimento para uma variedade enorme de outras espécies. Dentre esses organismos, podemos citar a feroz formiga correição, um inseto carnívoro que é capaz de eliminar uma multidão de baratas, desmembrando seus corpos que serão levados para a colônia. Um outro inimigo são os temíveis escorpiões. E já que estamos falando de veneno, por que não uma aranha que pode matar também um ser humano? Bem, isso talvez não seja o sonho de consumo de uma dona de casa. Já a pequena e inofensiva vespervânia pode eliminar toda uma geração de baratas, injetando sua prole dentro do pacote de ovos de uma barata. Esta larva, então, irá consumir todos os ovos desse pacote e em pouco tempo irá se transformar num novo indivíduo adulto e sairá à procura de outros pacotes de ovos para continuar seu ciclo de vida.